ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Justiça condena o hospital a pagar indenização à família por troca de bebês em maternidade. As partes envolvidas, a mãe e a filha, ingressaram com a ação. Refugiados venezuelanos usam crianças para sensibilizar Manauara e conseguir donativos para sobreviver em condições subhumanas. De acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nos próximos dias deve estar chegando à cidade pelo menos 300 mil imigrantes. A Assembleia Legislativa homenageia o Manaus Futebol Clube pelo sucesso do time na luta para subir de divisão. Ao Manaus Futebol Clube, que nesses seis anos tem feito uma história, reescrevendo a história do futebol amazonense, digamos assim. Prefeitura faz nova intervenção no sistema de transportes coletivo e determina que o repasse de valores da bilhetagem eletrônica seja colocado na conta do Tesouro Municipal. Rodoviários decidem fazer greve na próxima segunda-feira. Eles temem a extinção do cargo de cobradores. Eu sou Mariana Rocha, este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite para você. O número de venezuelanos nas ruas de Manaus é cada vez maior. A presença de crianças nos canteiros centrais e nos semáforos tem chamado a atenção. No entorno da rodoviária cresce também o número de famílias abrigadas. A Prefeitura conta com a ajuda do Exército para tentar reorganizar os espaços utilizados pelos imigrantes. Na primeira reportagem desta série, você vai acompanhar famílias inteiras que se mudaram para Manaus e que, sem emprego, acabaram nas ruas em busca de uma oportunidade. A temperatura passa dos 35 graus. Mesmo com um forte calor, crianças venezuelanas estão nas ruas vendendo ou pedindo. Algumas ainda estão no colo. As cenas chocam e acabam sensibilizando o Manauara. Esta mulher, no fim de cada manhã, sempre aparece com alguma doação. Tudo que você faz de bem, de bom para o próximo, volta para você. Eulimer veio da Venezuela com os três filhos. Ela é engenheira de petróleo e gás. O marido não pode vir. Ela alega que precisa usar os pequenos para vender bombons nas ruas. Um ainda é de colo. Os outros têm cinco e dois anos. O marido de Helena, que é enfermeira, foi morto durante um assalto próximo de Caracas. Ela chora ao lembrar que ele foi morto por causa de comida. Ela também usa a neta para pedir dinheiro. Precisa de remédios para a hipertensão. E muita taquicardia. Me dá muita taquicardia. Ajuda, sim. Me dá um almuerzo. Aqui me dá um almuerzo. A cidade não comporta mais a quantidade de venezuelanos que todos os dias chegam à capital. No ano passado, foram 14 mil pedidos para que venezuelanos permanecessem aqui no Brasil. Foram 9 mil pedidos de residência temporária. De acordo com dados da prefeitura de Manaus, nos próximos dias, devem estar chegando à cidade pelo menos 300 mil imigrantes. Muitos desejam vir para Manaus. Então, a gente estima que um grande volume ainda de venezuelanos estarão chegando a Manaus. E a gente não tem como prever se será daqui a uma semana, dois dias, um mês. Mas todos os dias um grande número de venezuelanos chega a Manaus. Na reportagem de amanhã, você vai ver que os abrigos da prefeitura estão lotados. Também vai ver como está sendo feito o trabalho do exército no entorno da rodoviária. A situação dos refugiados venezuelanos em Manaus fugiu completamente do controle. A coordenação de acolhimento faz o que pode, mas o ritmo de entrada é intenso e quase nada se pode fazer de concreto. Tanto que a favela a céu aberto montada por eles ali na bola da rodoviária virou a nova versão das invasões de terras que se transformam em bairros em Manaus. Concretamente, não temos como dar conta dessa tragédia humana. As condições da Venezuela estão se deteriorando a cada dia. Agora, o presidente dos Estados Unidos congelou todos os ativos do país. Traduzindo, bloqueou todas as riquezas da Venezuela. O que estava muito ruim, a ameaça ficar muito pior. Nesse ritmo, há quem falha em até 300 mil venezuelanos cruzando as fronteiras brasileiras. Isso equivale à população total de um bairro como a Cidade Nova, ali na Zona Norte. O governo federal, responsável pela guarda das fronteiras e as medidas de acolhida de refugiados, há muito deveria estar colaborando com mais recursos. Deixe o problema para o Estado e o município. É uma grande covardia. Uma boa noite. Você conferiu aí o editorial do Jornal em Tempo sobre essa situação dos venezuelanos em Manaus com o jornalista Gerson Severo Dantas. Agora, a gente fala de uma história que mudou a vida de algumas famílias. Um hospital aqui de Manaus foi condenado pela justiça a pagar uma indenização de quase meio milhão de reais por ter trocado bebês depois do nascimento. O caso ocorreu em abril de 1990. A decisão é do desembargador Wellington José, que determinou o pagamento de 240 mil reais à mãe e outros 240 mil à filha trocada na maternidade. Esse processo começou no primeiro grau. As partes envolvidas, a mãe e a filha, ingressaram com a ação, pedindo indenização em razão exatamente de não ter convivência com o pai. O caso ocorreu em abril de 1990, no Hospital Beneficiente Portuguesa. O processo na justiça do Amazonas começou 10 anos depois, quando as características da criança se diferenciavam da dos pais. Em julho de 2008, o processo foi reforçado, quando a jovem atingiu a maioridade e concordou com a realização do exame. Ficou constatado, então, que ela não poderia ser filha daquele casal. Com o exame de DNA, foi constatado que realmente não era a mesma pessoa. Não era filha do casal, inclusive nem do pai nem da mãe. A parte que foi condenada, que se sentiu prejudicada, recorreu. Chegando no tribunal, nós confirmamos a sentença, já na segunda câmara, por unanimidade. A Beneficiente, no caso, constituiu novos advogados e ingressou com embargos de declaração. Nesses desembargos, eu não vi contradição, omissão, obscuridade e mantive a sentença. Em nota, o Hospital Beneficiente Português informa que o caso é muito antigo. A área da maternidade foi desativada há mais de 10 anos e não há mais registros. Informa também que ainda não tomou conhecimento da decisão e que, assim que tomar, o departamento jurídico vai se manifestar. Hoje, a Justiça Federal deu início às audiências para ouvir os réus no processo da Operação Maus Caminhos, que investiga crimes de desvio de verbas públicas da saúde. Eu vou ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que traz as informações para a gente. Boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois aconteceu hoje, a partir das 8 da manhã, aqui na Justiça Federal, que fica na Zona Centro-Sul de Manaus, a audiência de interrogatório dos réus da Operação Maus Caminhos. Operação que teve início em 2016 com a desarticulação de uma organização criminosa responsável pelo desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde do Estado. Foram ouvidos na audiência, no interrogatório de hoje, a ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, o irmão do ex-governador, Evandro Melo, que até então era o ex-secretário de administração do Estado, e também o ex-secretário-executivo adjunto do Fundo da Saúde, no caso, o José Duarte dos Santos Filhos. Todos eles foram ouvidos hoje pela juíza federal, Ana Paula Asterizawa, e amanhã quem vai ser ouvido aqui também na Justiça Federal é justamente o José Melo do PROS, que deve prestar esclarecimentos aí dessas acusações que lhe cabem aí a respeito de lavagem de dinheiro, o desvio de verba também da saúde pública e também outras acusações contra ele sobre a saúde do Estado do Amazonas, à época que ele esteve no governo. Os detalhes, claro, que nós vamos acompanhar nos telejornais da TV em Tempo, no decorrer do andamento desse interrogatório. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano, pelas suas informações. E olha, gente, várias escolas em comunidades de Iranduba estão sendo fechadas, segundo a Secretaria de Educação do município, para reduzir custos. Hoje pela manhã, moradores e estudantes fizeram uma manifestação em frente à Câmara de Vereadores do município. Queremos estudar! Queremos estudar! Aproximadamente 20 alunos da comunidade São Sebastião participaram da manifestação. Eles estão sem aula há três meses. Eu me sinto muito prejudicada, né, porque já faz um tempão o cara sem estudar, agora que veio para lá, né, o tecnológico, e esse ano veio e a gente continua sem estudar. A senhora tem cinco filhos em casa porque a escola está fechada? Porque a escola está fechada. E o prejuízo? O prejuízo vem para ele, né, porque hoje em dia só arrumam um emprego se tiver um estudo. As escolas das comunidades estavam em péssimas condições e não passavam por manutenção há anos. Os alunos foram então transferidos para as unidades longe de casa. Isso dificultou o acesso deles às aulas, pois todos dependem de pequenos barcos. Segundo a Secretaria de Educação do município de Iranduba, as escolas estão sendo fechadas para reduzir gastos e que os alunos estão sendo transferidos para as escolas mais próximas de suas casas para que não sejam prejudicados. O que é que determina a lei? Que num raio de cinco quilômetros nós tenhamos umas colinhas. É o que não acontece no Iranduba, né. Num raio de cinco quilômetros, se você pegar aqui a costa do Iranduba, no Solimões, nós temos três escolas. Segundo o secretário de Educação, o município tinha 68 escolas. Cinco já foram desativadas e o objetivo é fechar mais dez escolas até o fim deste ano. O governador Wilson Lima autorizou a contratação imediata de 312 aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Estado, que foi realizado no ano passado. Estou determinando a convocação de 312 profissionais. E o que nós estamos fazendo é em consonância com os órgãos de controle e também com a lei de responsabilidade fiscal. Esses profissionais vão substituir aqueles servidores que faleceram, se aposentaram, ou que por algum motivo ou outro acabaram se desligando do serviço público. Você vai ver ainda nesta edição morre o jornalista e radialista Tadeu de Souza, correspondente da TV em Tempo em Parintins. Agora são 18 horas e 29 minutos. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho